Caviões da Fiel exigem o rebaixamento do Grêmio na partida contra o Corinthians. Olá, muito boa noite, sou o Lucas Ventura e vim aqui trazer para vocês mais uma vez nosso Boletim Esportivo Diário, aqui no Telejornal, na Lagoa TV. E hoje para começar, como já citado anteriormente, o Grêmio. Na próxima quinta-feira, dia 2, Grêmio e São Paulo entram em campo em jogo atrasado da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida que pode determinar o rebaixamento tricolor da competição. Será disputada na Arena às 20h. A derrota para o Bahia na última sexta-feira de 26 complicou ainda mais a vida do tricolor no Brasileirão. Às 6 pontos do primeiro time fora do Z4, a equipe precisa vencer as 3 partidas restantes contra o São Paulo, Corinthians e o Atlético Mineiro para se salvar. O Aguantar Mancini terá alguns problemas para escalar o time titular com Rafinha suspenso pela STJV, Wanderson suspenso pelo terceiro Amarelo e Leonardo Gomes liberado pela diretoria. O treinador terá de improvisar outro atleta na posição entre os 11 iniciais. Junto com eles, Bruno Cortez também desfalca o time. A provavelha de escalação do Grêmio é a seguinte, Gabriel Grando no gol, Matheus Sarará, Pedro Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa. Na defesa, Thiago Santos, Lucas Silva e Campas no meio, Douglas Costa, Ferreira e Diego Souza no ataque. Tudo isso sobre o comando do técnico Wagner Mancini. Como citado anteriormente, o Grêmio tem 3 partidas que decidirão o futuro do tricolor gaúcho na temporada 2022, necessitando de 3 vitórias nas últimas 3 rodadas. O clube iniciou os confrontos nesta noite contra o São Paulo, no domingo dia 5, o Corinthians será o adversário. Porém, a torcida do clube paulista fez um pedido especial aos jogadores. Isso é porque os torcedores corintianos sentem ainda o rebaixamento em 2007, onde na ocasião, Corinthians e Grêmio se enfrentaram no Estádio Olímpico. O empate em 1x1, além do resultado paralelo entre Cuiás e Inter, culminaram no descenso do clube paulista para a segunda divisão. Após a partida, a torcida do Grêmio cantou o coro no antigo Estádio Monumental. Abre aspas. Hoje é uma hora especial. Você não pode perder. Corinthians na Série B, Corinthians na Série B. Fecha aspas. O canto acabou marcando as vidas corintianas, que em nota oficial organizada da Gaviões da FIAL pediram o esforço dos seus jogadores para rebaixar o clube gaúcho no domingo. Agora falando um pouco do Internacional, Andrei antecipa a saída do Vasco e tem conversas adiantadas com o Inter. Nesta quarta-feira, dia 1, o Vasco anunciou de maneira oficial a saída do volante Andrei. O atleta de 23 anos está com conversas adiantadas com o Inter e pode ser um dos primeiros reforços para a temporada de 2022. Cria do clube carioca, Andrei se despediu do Vasco após 17 anos. Em nota oficial, o Cruz Maltino agradeceu os trabalhos prestados do volante oriundo da base, que mais marcou o gosto no século XXI com a camisa vascaína. Ao todo foram 11 e 154 jogos, além de 9 assistências. Andrei também tem passagens pelas categorias de base da seleção brasileira. Seu contrato no Rio de Janeiro se encerra dia 31 de dezembro deste ano. Com antecipação da saída do volante, o Colorado pretende avançar mais nas tratativas pelo jogador. E para finalizar, o título do Gaúcho de futebol feminino. A grande final reunirá novamente a dupla granada. Enquanto o Inter, comandado por Maurício Salgado, tentará outro campeonato estadual, o Grêmio da técnica Patrícia Guzmão buscará colocar o fim no jejum de vitórias, já que há mais de 10 jogos não consegue vencer o rival. Foram 7 derrotas e 3 empates. Não há venda de ingresso para a partida decisiva, porque a Arena Cruzeiro em Cachoeirinha não conta com plano de prevenção e proteção contra incêndios, PPSI. Para toda a extensão, por isso, apenas 350 entradas foram disponibilizadas para convidados dos dois clubes finalistas. Por hoje é isso, eu me despedi de vocês por aqui. Deixem a todos uma boa noite, um bom final de semana e até amanhã.